Grupo de apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar prendeu em flagrante esses dois homens. Esse aqui é o Cleverson, este é o Rafael. A droga era sua? Tudo meu, tudo meu. A tua dinheiro que tava sentado lá no fundo, na hora que a polícia chegou, é meu. Tava embalando a droga pra ver? Não, todo meu. Já tem passagens, Rafael? Não. Primeiro. Não, o tráfico é a primeira. O tráfico é a primeira, e tem outras então? Tem. Quais crimes? A receptação, senhor. Com eles foram apreendidas várias porções de substância, análoga maconha, pasta à base de cocaína, eles que estavam embalando a droga quando a polícia militar chegou até a residência. Foi feita aí uma observação no fundo do quintal da casa dele, e flagrado eles ali no momento em que eles se encontravam fazendo a manipulação desse entorpecente. É o tráfico doméstico, né? Pra tráfico doméstico já é uma quantidade razoável. Ali pro bairro, que existe outras bocas também ali, e que estão sendo já monitoradas, trabalhadas, é uma quantidade expressiva, sim. De acordo com a polícia, os dois suspeitos são traficantes conhecidos ali na região do Parque Geórgia. Em entrevista, um negou, e o outro assumiu ser o dono do entorpecente. Agora os dois aí terão que se explicar ao delegado, pois foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Com imagens de Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Coronel, Osana Menezes, para o SBT Comunidade.